Bem, Santíssimo Senhor Secretário para os Assuntos Judiciais e Jurídicos da Casa Civil do Presidente da República de Angola, Dr. Carvalho Neto, permita-me que o cumprimento com muito respeito e estima e também a sua pessoa todos os altos dignitários presentes, bem como os participantes que estão presentes em Holanda e aqueles que, como eu, seguem este evento remotamente. Queria começar também por agradecer ao PASED, na pessoa do Sr. Dr. João Pedro Campos, o convite para estar presente neste evento e aproveito também para cumprimentá-lo muito calorosamente pelo sucesso que hoje, hoje também é um dia, creio, de celebração do sucesso do PASED. Fiquei muito satisfeito com as apreciações externas que hoje aqui ouvi relativamente ao projeto e, portanto, claro que houve muitas pessoas implicadas, como o Dr. João Pedro disse, neste projeto, mas a face visível e o Dr. Carvalho Neto há pouco usou uma expressão que creio que resume bem as coisas. De facto, o talento do Dr. João Pedro Campos foi fundamental para que este projeto tivesse sucesso. Cumprimento também os consultores científicos do PASED, o Dr. Moraes Lopes e o Dr. Nuno Coelho, com quem trabalhei mais de perto e agradeço ao Dr. Moraes Lopes o convite primeiro para integrar o PASED já há cinco anos ou por aí. A minha contribuição para o PASED foi a elaboração com o Dr. Miguel João Costa, de uma proposta de regime harmonizado de tráfico de estupefacientes, corrupção e branqueamento. Houve um primeiro relatório, um relatório preliminar sobre as possibilidades que se abriam e depois, como o Dr. João Pedro disse, isso foi aberto à participação dos vários países que discutiram, juntamente connosco, todos discutimos as propostas que a isso avançavam. Aliás, há traço disso, há reflexo disso no documento aprovado na ata final, dessa intervenção e dessa participação e das propostas alternativas que foi sendo possível consensualizar. E depois, ainda, o relatório inclui também propostas de um regime harmonizado de proteção de testemunhas e de perda ou confisco de bens, a cargo, respectivamente, dos meus amigos, Dr. Moraes Lopes e Dr. Nuno Coelho. Portanto, o meu papel, o nosso papel enquanto peritos aqui foi um papel essencialmente técnico de abertura de possibilidades, de pensar um bocado fora da caixa, dentro do panorama que nos era oferecido, procurar encontrar um regime harmonizado para estes países, nestes campos que nós entendemos ser uma espécie de pequeno laboratório para trabalhar a harmonização. E já se falou aqui muito de regime harmonizado e de harmonização, o Dr. João Pedro Campos falou sobretudo do método. Talvez deva dizer-se uma palavra, e eu sei que o tempo é muito curto, mas uma palavra de justificação do porquê da harmonização. Para quê? Porquê e para quê a harmonização? Claro que esta categoria da harmonização vem diretamente, eu posso dizer, da União Europeia, tem uma gênese na União Europeia, onde os Estados entenderam que para uma perspectiva integrada de certas áreas de direito criminal era importante conseguir uma harmonização das disposições legislativas para dois grandes efeitos. Por um lado, para efeitos da cooperação, porque perante regimes harmonizados que funcionam em conjunto, para efeitos da cooperação, é de facto melhor ter regimes similares, regimes semelhantes, e também para um melhoramento das próprias disposições internas de cada país, porque este exercício de olhar para o lado, e nós aprendemos isso de facto com a experiência da União Europeia, o simples exercício de olhar para o lado e ver o que o outro faz, de facto traz-nos, muitas vezes, traz-nos reflexões importantes. É verdade que entre os seis países implicados não existe um corpo político autoritário como existe na União Europeia que possa impor, entre aspas, ou que possa dirigir certas soluções de harmonização, portanto, de uma forma vertical, existe sim uma consensualização horizontal, e eu creio que foi sempre uma preocupação nossa desde o princípio, uma base de partida, que a proximidade cultural e jurídica do Espalope e do Timor-Leste substitui esse corpo político autoritário, não é? Portanto, temos aí uma base suficiente para harmonização, que por isso mesmo deveria atingir, do nosso ponto de vista, três fins. Desde logo, eliminar as disparidades que não são fundamentais, e portanto conseguir certos juízos, certas aproximações, certas políticas quase comuns. Isto é importante, desde logo, para que os vários países ganhem uma autorrepresentação de si próprios como um bloco, como um bloco unido por laços culturais e com muito evidências similares. Parece-me claro, se nós olharmos para os códigos penais do Espalope e do Timor-Leste, que existe já uma grande proximidade, mais talvez do que entre esses países, os países participantes e outros países da mesma região geográfica, portanto existe de facto uma proximidade jurídica e cultural bastante grande, e também para que os terceiros vejam estes países como um bloco, portanto não só para a sua autorrepresentação como tal, mas também para que sejam vistos assim perante terceiros. Esse seria o primeiro grande fim, porque muitas vezes nós temos soluções no nosso direito, nos nossos ordenamentos jurídicos, que não correspondem a exigências fundamentais, não é? correspondem a exigências fundamentais. O exercício que fizemos foi procurar alertar para certas opções que podem não ser tão importantes e os ganhos que se pode ter ao tomar outras opções concretas. Em segundo lugar, uma racionalização dos sistemas internos, como eu dizia há pouco, conduzida já por esta perspectiva de harmonização. E por último, então, a cooperação, a facilitação da cooperação, em especial da cooperação judiciária. Partimos, naturalmente, da consideração do direito internacional aplicável, dos compromissos internacionais dos vários Estados, de alguns instrumentos de soft law, mas tudo isto sempre com a preocupação daquilo que chamámos a localização, isto é, a adaptação de todo este corpus normativo também às realidades locais, dentro do respeito pelos deveres assumidos. Vou enumerar, para terminar, alguns pontos concretos onde creio que se avançou e pontos onde se devia talvez conseguir, de facto, implementar regimes harmonizados, outros pontos mais difíceis. Em primeiro lugar, seria muito interessante consensualizar, por parte de todos os países implicados, uma competência extraterritorial relativamente a crimes de corrupção, pelo menos em relação aos crimes de corrupção passiva de funcionários nacionais praticados no estrangeiro. Creio que pode valer aqui o princípio da defesa dos interesses nacionais e, portanto, isto seria um avanço muito importante em matéria de corrupção. Pelo menos em relação às incriminações cobertas pelas grandes convenções internacionais contra a corrupção, nomeadamente a Convenção de Nova Iorque e a Convenção de Mérida. Depois, em relação ao objeto do crime de corrupção, nós encontramos várias soluções diferentes. Também é isso e é importante atingir-se uma consensualização harmonizada. O que é que faz parte do crime de corrupção? Qual é o objeto? Uns países dizem vantagens, outros dinheiro, outros dádiva. Promessa de dinheiro, mas não promessa de vantagem. Uns tem que ser uma vantagem devida, outros não. Há, de facto, aqui uma grande variedade, uma grande dispersão e, portanto, é um dos campos onde a harmonização não sendo difícil é possível e é importante. Há um grande problema em relação à responsabilidade penal das pessoas jurídicas porque é um instituto da parte geral. É difícil pensá-lo. Nós fizemos isso na lei portuguesa e acho que sem grandes resultados ou com resultados negativos, pensar regimes particulares para a responsabilidade das pessoas coletivas em relação a certos crimes. Portanto, isto é um problema da parte geral e nós não avançámos por aí, procurámos arranjar certos regimes particulares, mas, naturalmente, isto tem que ser visto num contexto mais geral da responsabilidade das pessoas jurídicas. Um outro tema que é muito melindroso é a diversidade das penas aplicáveis a cada um destes crimes nos vários países. Também aqui existe uma disparidade muito grande. Eu sei que é um assunto muito melindroso porque não se pode, também por experiência de Portugal dentro da União Europeia, não se pode mexer em certas penas sem terem atenção o contexto global das penas em determinado país, para não gerarem desequilíbrios internos, digamos assim, mas de facto as penas aplicáveis aos vários crimes de corrupção são de corrupção e outros crimes sobretudo na corrupção são muito dispares, muito diferentes. Por último, em matéria de branqueamento, também talvez se pudesse consensualizar numa convenção uma competência extraterritorial para factos de branqueamento praticados no território dos outros Estados-partes. Portanto, uma extensão, se quiserem, da territorialidade ao território dos outros Estados-partes, sujeito à dupla incriminação, claro, e ainda talvez também à nacionalidade do agente ser nacional de um desses Estados. Claro que em matéria de branqueamento há uma outra dificuldade que é o conjunto dos factos precedentes que geram vantagens cuja lavagem é punida, não é? Porquê? Porque não só esse leque dos factos precedentes é diferente nos vários países, mas a própria tipificação dos factos precedentes pode ser diferente e, portanto, vantagens lavadas num país que até pune o mesmo tipo de crime do outro país podem não constituir crime de branqueamento porque a tipificação do crime precedente, do facto precedente, é diferente nesses vários países. Este é um desafio difícil, eu diria, para a harmonização. Ainda foram também identificados problemas e justificar-se também alguma harmonização na proteção de testemunhas, nos regimes de proteção de testemunhas e, sobretudo, também em matéria de confisco, também foi notado que as leis vigentes nos vários países sobre o confisco são também elas muito dispares, o que em particular pode, de facto, prejudicar a cooperação, pode ser um obstáculo forte à cooperação judiciária. E não me alongo mais porque o tempo é muito curto e não quero nada nenhuma ser um obstáculo em relação aos meus parceiros de mesa. Renovo os meus cumprimentos e agradecimentos e desejo a todos uma excelente conferência. Muito obrigado.